O Dia Internacional da Igualdade Feminina comemora as conquistas das mulheres na sociedade ao longo da história, na luta por condições de igualdade entre gêneros, além de promover reflexões sobre as relações de poder na sociedade em que os homens acabam sendo privilegiados. Dessa forma, tem como intuito de agir no combate à desigualdade para se obter a plena equivalência entre homens e mulheres. A gente observa que a mulher começou a ser instaurada ali como uma peça subliminar, subjetiva ali. Ela era só um suporte para o marido. Então, a gente observa que naquele modelo e o que foi implantado, não só no seio familiar, como no seio público, a sociedade patriarcal, onde o homem que detinha esse poder de decisão e o poder de gerir a família. Esse modelo era tão desempenhado pelo papel do homem que a mulher não tinha direitos a se impor, a colocar as suas ideias a nada. Isso era atrelado ao homem, de fato. Seja quando ela casava com o marido, seja quando ela era solteira, o pai que tinha esse poder de decisão. Então, a gente acompanha que a evolução da história vem muito a passos lentos. Essa data de comemorativa, no dia de hoje, a gente tem um marco referencial. Nós estamos aqui em ano de eleição. E essa é a referência maior, uma das maiores conquistas da mulher, que foi o direito ao voto. Instituído aí, celebrado nesse dia de hoje como uma das principais conquistas. No Brasil, a gente observa aí que só em 1934 que a mulher teve a faculdade de votar. E só em 1965, 30 anos depois aproximadamente, é que equiparou. Olha a passos lentos que vem isso. Só 30 anos depois que foi equiparado o direito da mulher votar tal como obrigatório como o homem. Então, isso é uma realidade onde a gente busca e é preocupante. É preocupante ao extremo ver essa desigualdade, essa disparidade. Antes da gente ser igualdade, a gente ainda busca ter a equidade. O que significa a gente dizer isso? É ter justiça. O que é ser justo hoje? É a gente tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Por quê? Se a gente pega uma mulher, ela tem o seu biotipo, e vamos comparar ela a um homem, só pela condição de gênero, eles não têm capacidade de ser de fatos iguais. Força física, a condição deles é totalmente diferente. Então, é exatamente isso que a luta pela igualdade, ela vem a trazer. Se a mulher, por que a gente tem que pegar aí um cenário onde a gente vê, e que é muito costumeiro? E a mulher, ela desempenha a mesma função que o homem, e ela tem uma distinção salarial. Se ela desempenha o mesmo trabalho, a mesma distinção, não há motivo para que ela receba menos ou até mesmo mais. Então, a luta, as pessoas têm muita restrição quando falam assim, ah, é o feminismo. E o feminismo, a gente tem que sempre relembrar que ele busca isso, é a igualdade. Não é você pegar a mulher e colocar ela num padrão, num lugar de prioritária frente ao homem. Não é isso que se busca. O que se busca é, de fato, se tem a mesma condição física, se vai desempenhar o mesmo trabalho, por que tem que ter uma disparidade e uma diferença, principalmente, já que a gente falou nisso, salarial? A gente vê que essa desigualdade, ela afeta em todos os âmbitos, né? E é isso que se busca, é isso que se intenta, é o que se luta. Então, esse marco, essa data da igualdade feminina, ela traz, de fato, esse pesar, esse despertar nosso, para que a gente trate as coisas de forma igual, com equidade e com justiça. Cláudia, é interessante a gente falar de que forma que essa desigualdade afeta a sociedade num geral, desde o pai, mãe e os filhos. Tá, importante primeiro a gente sempre lembrar que qualquer tipo de desigualdade, ela vai ter impacto na sociedade, seja ela racial, social e a de gênero, né? Então, se a gente busca a igualdade, como já dito, a gente tenta fazer o quê? Tratar os iguais de forma igual. O que significa dizer isso? Se você e eu somos iguais fisicamente, de estrutura, e a gente vai desempenhar o mesmo papel, não há porquê eu receber mais do que você ou você receber mais do que eu. E os desiguais, de forma desigual, que é justamente isso, é, se nós temos diferenças, se eu sou maior do que você fisicamente falando, é lógico que você não vai, talvez, conseguir desenvolver uma atividade, vamos tratar na força, numa atividade mais trabalho, força brutal, a gente não vai ter o mesmo desempenho. Então, é exatamente isso, é trazer de uma forma desigual. Essa nossa desigualdade, ela não pode ser também universal. A gente não pode pegar isso, só o fato de você ser mulher e de ser homem tem que tratar igual. Não. A gente precisa obedecer essas distinções. Porque, de uma certa forma, como que a gente vai ter uma sociedade democrática se há um tratamento não igual para homens e para mulheres? Ou para biotipos diferentes? Então, mais do que isso, de a gente ser igual, a gente precisa ter, como já dito, a equidade. Como que você vai ter uma sociedade justa, igualitária, sem respeitar essas particularidades de cada um? Então, a gente precisa muito se atentar para esse tipo de situação. Por que a gente precisa lutar por essa igualdade de gênero? Se a gente pegar a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ele vem dizendo o quê? Todos são iguais perante a lei. E, sem distinção, tem direito à proteção da lei. Então, se a gente pegar o primórdio da nossa Constituição Federal, ele é basilar, ele é dito, ele é claro que precisa ter igualdade. E é isso que se intenta. Hoje, aqui, no nosso dia a dia, nós que estamos aí numa linha de frente, na luta do direito pelas pessoas, às vezes, atuando aí nos divórcios da vida, a gente observa, e é preocupante essa realidade. Porque, muitas vezes, a gente vê relatos aqui no divórcio, por exemplo, de mulheres que ou tiveram que abdicar a mão da sua vida para poder manter um relacionamento, e hoje elas se veem numa situação de que elas não conseguem sair de um relacionamento porque elas dependem financeiramente do marido, têm essa realidade, e ainda a realidade de que aquele marido que já não incentiva a esposa, relatos aqui de que ó, doutora, se eu precisar estudar, quando eu tive o interesse de estudar, meu marido não me apoiou, a gente não teve incentivo nenhum, eu tinha que deixar o meu filho com a minha mãe, com o vizinho. E é uma realidade que acontece, né? Então, se ele tem essa prerrogativa, a mulher dá o suporte para ele de ficar em casa, cuidando ali do seio familiar dos filhos dele, o porquê não essa inversão aí? Porque, muitas vezes, o que acontece? Chega lá na frente, o passar dos anos, tudo vai envelhecendo, a mulher vai envelhecendo, o homem também, e isso digo, a inversão de polos é da mesma forma. E o que acontece? Chega lá na frente, a mulher, ela foi, ela viveu naquele mundo muito restrito. E o que acontece? Quando chega o homem, ela tem um despertar, ela fala assim, ah, minha mulher, às vezes, julga ela, ela fala assim, ah, ela não tem noção de nada, mas ele não observa que foi ele que não deu essa condição ali para ela, não ofereceu esse suporte para que ela viesse hoje a ser uma pessoa da qual ele pudesse admirar, de olhar simplesmente e falar assim, não, ela, além de ser a mãe dos meus filhos, é a minha companheira, é a pessoa que me apoiou e que a gente, junto, conseguiu construir. é a pessoa que me apoiou e que a gente, junto com a mãe dos meus filhos,